Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar os jogos mais estranhos encontrados na internet. Vamos procurar alguns jogos aqui, galera. Xii, tem aqui o tal do Capivara Clicker. Não, não é nada disso. É Capibara. Capibara Clicker. Capibara Clicker. E o Capibara Clicker. O que seria esse aqui? Mas eu acho que é bem estranho, viu? Porque é uma capivara. É uma capibara. Assim como o próprio nome já diz, eu tenho que clicar nele. Tá vendo que eu tô clicando, ó? Tô vendo. E é meio que isso. Não, como assim? Temos uma capibara e temos cliques. A gente fica clicando nela. Pra quê? Eu vou saber. Até chegar aqui em cima acontece o quê? Ah, tem ali, ó, a barrinha. Tenta clicar até chegar ali, Xii. Cheguei. Chegou, legal, né? Ah, vai desbloqueando algumas coisas ali do lado direito, ó. Mas o quê? A chuva? A chuva de desbloquear a capivara farm. A chuva, eu desbloqueei a chuva. Olha lá, tá chovendo, Gabi? Tá chovendo, mas é por causa do... Não sei, Xii, eu tô confuso. Clica no capivara farm pra ver o que acontece. Clica você. Ó, desbloqueando isso, certo? Cliquei. Clicou, e aí? Ah, e agora? Chega a 1100, que tá escrito ali. Calma, clica muito, muito, muito rápido, ó. Chegou. Cheguei. Aí eu cliquei aqui. Não, aí ele vai subindo de volta quando você para. Mas por quê? Isso daí vira dinheiro de verdade na sua conta? Não. É o único motivo que eu ficaria fazendo... Ai, tá passando um bicho lá atrás, amarelo, gente. É pra clicar nesse cachorro também? Clica nele. Cliquei. Aconteceu o quê? Eu ganhei mais pontos. E que serve pra quê? Não sei. Qual que é o nosso objetivo? Gente, tá me dando até dor de garganta. Tem uma... Dá pra chegar até 10... 10 milhões, sei lá. De criques? Não gostei desse daí, porque eu não entendi. Tem um jogo chamado Idle Shopper. Idle. Idle Shopper. Idle Shopper. Será que ele vai no shopping? Ai, que bonitinho. O que ele faz? Então, eu não sei. Tem um mouse aqui, hein? Você clica pra ele andar. É isso? Ah. Olha que legal. Ah, ele tá colhendo as cores. E aí ele vai... O que ele tem que... Destruir uma árvore. Mas quando ele destrói, ele capta mais coisas aqui do lado direito, tá vendo? Ah, tipo um Minecraft. A gente tem duas madeiras. Não tem a ver com Minecraft. Mas e aí, o que ele faz nele? Esse é o problema, Gabi. Eu vejo vários problemas aí. O primeiro é não saber inglês. Porque daí a gente não tem certeza daquilo que está dizendo e fazendo. O segundo problema é que somos nós. E a gente não sabe jogar nenhum jogo. O jogo pra gente jogar, Gabi, ele tem que ser muito bem explicadinho, né? É. Pra gente poder entender. E olha lá. E olha lá. Você entendeu, Chi? Não. Mas às vezes o jogo é legal, ó. A gente que não entendeu. É esse o problema. É esse o problema. Se você sabe como funciona, vai escrever nos comentários. Vamos testar esse aqui, ó. Slime clicker. Ou seja, a mesma coisa dos mesmos criadores de capibara clicker. Capibara. É inglês, Chi. Mas esse é diferente. É, mas aí pra ficar o quê? Clicando. O que que acontece? Vai, clica. Mesma coisa, gente. A cabeça dele. Tem que clicar muito rápido, ó. Até essa barrinha chegar no fim. Quando chegar no fim, acontece que você ganha um presente. Nossa, gente. Mas é sério? O intuito do jogo é esse? O intuito do jogo é quebrar o seu mouse. É, ou o seu computador, né? Não entendi, não. Inclusive, quem indicou isso daí foi meu sobrinho. Ele tem oito anos de idade e ele super se diverte. Já sabemos quem. Não vamos mais pedir para sugerir. Indicação de games. Mas não, Gabi. Ele deve jogar alguns games legais. Porque você tá aí no submundo do clique. Tá, mas e aí? O que que faz aqui? Não, sai daí. Sai daí. Isso daí não é pra gente. Cubes 2048. Use o mouse para mover. Certo. Ah, legal. Esse sou eu. Vai pegando, vai pegando as pecinhas aí. Vai aumentando. Tá. E olha, tem as pessoas que estão ali. Pega esse daí, não dá pra pegar ele? Não, eu acho chique. A gente não pode nunca pegar número maior do que aqui a gente tá. Tá. Entendeu? Ah, ele vai somando. Olha que legal. 4 com 4 já formou 8, que formou 16. E assim a gente vai crescendo, ó. A gente vai crescendo num bloco de números, né, cara? Ó, tá vendo esses aqui gigantes? Não pode pegar. Tem certeza? Aham, senão a gente vai... Ai, a gente pegou, Gabi! Tô falando, eu tô falando! Ele além de ser maior, ele é mais rápido. Vou andar. Opa. Viu, Gabi? Dá pra andar mais rápido. Ah, dá pra dar uns... É, você podia ter corrido. Cuidado, Chico. Eu não posso pegar o 8. Quase você pegou o 8. Você põe tudo a perder. Olha o 32 ali, gente. Você tem que ir crescendo aos poucos. Eles vão me enganando, Gabi. Isso. Porque eu vejo os bloquinhos. Olha o 4. Pega o 4 ali, ó. Não, 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 não. O que é que você fez, Chico? Rápido. Eu acho que aqui, no caso, a gente tá jogando com o MacBook e tá sem o mouse. Acho que o mouse faria toda a diferença aí. Não sei, foi só desculpa. Vamos ver. Esse é de corrida, Gabi. Aqui, ó. Smash Karts. Vamos ver se esse é bom. Esse tem tudo pra ser bom. Porque tem ali uma vibe de kart, né? Que é muito legal. Tem, né, Chico? Cara, assim, de jogo legal. Assim que promete. Olha, tem download até pra outras plataformas. Olha. Dá até pra... O sapo Zé tá ali já. Parece o sapo Zé mesmo. Então a gente já dá um play aí, Gabi. Eita, já deu um erro. Ai, mano. Jogão, hein. Vamos lá pra fechar, fechar, Gabi. Que as vezes volta. Ixi. Nem abre. É que também, né, Mac já não é bom pra jogo. Ai, tá travando. Tá em 5 FPS o jogo. Nossa, ele já se esborrachou, gente. Mano, mas tá mó travando, Chico. Gabi, tem que ver aí os negócios. Vai, vai, vai. Anda, anda. Ó. Isso é bom, né? Olha lá. Isso tá legal. Qual que é o objetivo? Deu uma travada? Deu. O objetivo é você chegar no final, né? Parou de travar. Parou? Então vai. Tá rodando melhor já, hein, Chico. Pega as caixinhas, Gabi. Cuidado. Ah, eu só peguei a caixinha. Travou, eu vou ver a caixinha que a gente já jogou na lava do fogo, gente. Travou do nada e eu parei na lava. Mas eu entendi. Então é uma corrida onde você tem que pegar essas caixinhas. Essas caixinhas. E aí você tem que batalhar contra as outras pessoas, né? É, que estão jogando provavelmente online também, né? Ou não, ou são só computadores e estão enganando a gente fingindo que é online. Às vezes eles fazem isso. Acho que é online. Ah, os jogos às vezes nos enganam, Chico. Nunca, nunca. Ah, e você pega as caixinhas e o jogo termina quando? Quando só sobrar você na pista. Será? É, por exemplo, já perdi. Achei que é legal. Bonitinho. Uma nota de 0 a 10. Esse daí eu dou nota 3. Dois. O que é pinturilo, Gabi? Pinturilo. É uma coisa de pintura. Será que é tipo um... Como que chama aquele lá que você vai desenhando e o outro tem que adivinhar? Gartik. Gartik, será? Vamos ver. Pode ser que seja o Gartik. Nosso nome vai ser Gartik. Vamos lá. O que que aconteceu? É... É pra adivinhar? É pra você já pintar? Eu pintar? Por quê? Então a Evelyn vai desenhar. Vai, Evelyn. Vai, Evelyn. Estamos contando com você. Faça um bom desenho. Um jogo divertido. Ah, tá lá. Tá desenhando. Tá lá. É... Lápis. Não. Batom. Batom? Batom? Gente, o povo tá falando de um assunto completamente aleatório ali, que não tá fazendo nenhum sentido. Eu acho que é isqueiro mesmo, viu, Gabi? Coloca aí, isqueiro. Isqueiro. Não é assim que escreve isqueiro, Gabi. É com I. Hã? Isqueiro. Oh, meu Deus. Eu acho. Não é isqueiro. Torneira. Torneira. O artista cancelou a sua péssimo. Péssimo. Prefiro o Gartic. Eu não entendi nada, velho. Nota aí, é... Mano, do céu. São os piores jogos que eu já joguei. Nota dó. Esse daí é nota dó. Sai desse jogo, Gabi. Não gostei desse. Cadê o Kevin? Vamos pro próximo. Tem cada coisa pra falar com o Kevin? Gabi, é o Kevin. Provavelmente deve ter achado jogos muito legais. Olha esse daqui, ó. Um jogo novo, hein? Tá bom, tio. Vamos lá. Tá escrito New. New Game. Agora vai dar certo. Vamos ver. Mova para mover. Você vai no azul. Tá. É pelo mouse, ó. Eu controlo o boneco que anda... Travando. Anda travando. O que que ele... Nossa, ele vai crescendo, Gabi. Olha como ele vai ficando meio malemolente. Será que você é o azul do Blue? Pode ser. Porque tinha uma coroa. É bem possível. Mas eu só posso pegar os blocos azuis, tá vendo? Só os blocos azuis. Olha como você tá crescendo. É como se eu pegasse os blocos e colocasse na minha barriga. Mais três, mais três, mais três. Nossa. Você é o rei, Gabi, você... Ah, perdeu a coroa. Por quê? Porque alguém passou aqui, ó. Ah, quando alguém fica na frente, fica com a coroa. Olha lá, agora você tá com a coroa. Você tá com a coroa. Gabi, entra no mais alguma coisa, no vezes dois. Vezes dois. Vezes dois, ti. Não, mas tem que fazer sentido. Ó. Mano do céu. Vai, nova. Não entra aí. Ali é menos três. Tá. Ali, ó. Mais vinte, mais vinte. Mais vinte. Entra no mais vinte. Ali, ó. Não ima, não ima. Corre, o outro vai entrar. Pronto. Aí, vai passando que ele vai puxando, Gabi. É só eu passar do lado aqui, ó. Não tá funcionando assim, mano, direito. Não. É que o meu é meio fraco. Mais cinco. Vou pegar os mais... Eu sou, mano. Mais vinte, mais vinte, mais vinte. Eu tô muito na frente de todo mundo. Nossa, você tá muito gigante, Gabi. Que isso? Por que eu peguei uma seta? Não sei. Você acha que você ficou mais veloz? Passei por cima do meu adversário. Passei por cima do outro. Que, sério? Vai, Gabi, pega ele. Bota aqui. Vai. Esmaguei meu oponente. Esse foi legal. Esse daí eu dou nota sete. Nota interessante. Sete. Nota sete e meia eu dou, hein? Ó, gostei desse. Legal, legal. Esse daqui aqui tem um carrinho bem simples. Às vezes deve ser legal. Olha lá, que bonitinho. Acelera. Então vai. Ó. E aqui, ó. Ah, que legal. Pra frente e pra trás. Beleza, aí eu vou acelerar até chegar. Cheguei. Porque esse é o primeiro pra ensinar, né? Pra ensinar, né, Xê? Agora vamos ver. Por que que servia aquilo? Será que vai pintar o carro? Tem que chegar até o pincel? Bebe, 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 bebe. Ó lá, pegou. Peguei o pincel. Nossa. Subiu. E chegou na bandeira. Level 2, certo? Tá, então o meu objetivo é sempre pegar o pincel. É. Gente. Viu o que eu fiz? Uhum. Ó. O carro empina. Onde já se viu isso? Você vai desbloqueando nova skin, Gabi. É isso. Tava escrito ali. Ó. E a manobra que eu fiz? E essa, então? Desmancha o carro todo. Mas você passou. Level 4. Tu quer tentar? Não. Opa, 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 opa. Pera. Tem que esperar voltar. Olha como eu tô meio paciente. Ó. Ah. Vai. Vai, 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 vai. Calma. Ai, não. Vai pra frente. Aí. Ah, que bom. Vai, vai, vai. Pera, Chi. Fui. Nossa, eu tô muito bom. Mano, eu tô muito bom. Tô ficando difícil. Ah, esse é legal. Vai começando a aparecer vários obstáculos. Vou pra frente, ó. Isso. Pá. Aí eu paro aqui. Não, 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 não. Não, não, peraí, peraí, peraí. Tem que ficar equilíbrio. Não. Vai pra cima. Pra cá, pra cá agora. Pra cá onde? Pra cá, pra cá. Ah, mudou o lado. Isso. Que doido. Agora eu tô indo tipo de ré, ó. De ré. E chegou. Yeah. Gostei desse daí. Isso é legal, mano. Esse daí já tô numa nota 8, Gabi. Ué. Nota 8. Esse passo-tempo é legal. Tem uma boa jogabilidade. É interessante. E vai deixando mais difícil. Vai ficando mais difícil, né? Vai ficando difícil que isso é legal também. Nossa, e agora? Tem que cair aqui. Ué, não, Gabi. Próximo, então, Gabi. Eu acho que a gente pode tentar esse simulador de cachorro. Simulador de cachorro? Quem nunca quis ser um cachorro? Eu nunca quis. Esse é você? Esse sou eu. Vou até deixar a tela maior pra você ver. Aí, ó. Ali é eu, mano. É só um da nota. Você tem que ir até ali, não é? Porque tem uma casa ali. Você tem que entrar na casa. Será que essa aqui é a casa que a gente mora? You are the home. É. Essa é a sua casa. Você mora pro lado de fora? Então. Você não tem nenhuma casinha, nem nada ali, ó. Você vai passar por ali e vai sair, né? Eu não quero sair, né, Xê? Não sei, Gabi. Não quero. O que você tá fazendo aí, gente? Não sei. Pensa, deixa eu ver. Se eu fosse um cachorro, eu ia latir. Vai, eu não sei ser um cachorro, mano. O que que é pra fazer no jogo? Nossa. Pega o latido, ó. Tô nervoso, hein? O jogo é feroz. Muito bem, família Gacha. Escreve aí nos comentários se você já conhecia esses jogos e outros que a gente pode jogar aqui no canal. Ai, gente. Sou péssimo de cachorro. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Xinho, tá ali na janela. Gabi, sai daí que você vai travar tudo aí o negócio. Tchau.